Olá pessoal, primeiro dia do voleibol feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Primeiro jogo, Itália 3, Rússia 0. Um jogo até com uma facilidade maior do que se esperava. As maiores pontuadoras foram a Egonu pela Itália, com 18 pontos, enquanto a jovem Fedorotseva, da Rússia, de apenas 17 anos, fez 10 pontos, sendo a maior pontuadora da sua equipe. Segunda partida da noite foi uma vitória tranquila dos Estados Unidos frente à Argentina, também por 3x7 a 0. As maiores pontuadoras foram pelo time americano a Thompson, com 20 pontos, enquanto a Erika Mercado, da Argentina, anotou 14 pontos para sua equipe. Na sequência, tivemos a terceira partida da noite, entre a Sérvia, que também é postulante ao título, contra a República Dominicana, que é dirigida pelo brasileiro Marcos Kvyek. 3x0 a Sérvia, a Boscovici foi a maior pontuadora do jogo e da rodada, com 28 pontos, enquanto a Dinheiro Martínez, que jogou aqui pelo Praia na última temporada, fez 8 pontos pela República Dominicana. Na quarta partida do dia, um resultado, de certa forma, surpreendente, a China, atual campeã olímpica e uma das favoritas ao título, perdeu de 3x0 para a Turquia. A oposta, Karakurti, fez 18 pontos para as turcas, enquanto a Zeng fez 13 pontos para as chinesas. Para as chinesas, atuais campeãs olímpicas, começam com a derrota de 3x0. Quinto jogo do dia, vitória tranquila das donas da casa, japonesas, por 3x0 contra o Quênia, que também é dirigido pelo brasileiro, pelo Luiz Omar de Moura. Shekumba, do Quênia, fez 18 pontos, foi a maior pontuadora da partida, enquanto a Kurogo e a Ishikawa dividiram o posto de maior pontuadora no Japão com 13 pontos. Fechando a rodada, a nossa seleção brasileira venceu a Coreia por 3x0, a primeira parcial muito fácil, as outras duas mais equilibradas. A Fernanda Garay foi a maior pontuadora do Brasil, com 17 pontos, enquanto a Kim, pelo lado das coreanas, foi quem mais anotou, tendo feito 12 pontos na partida.